Beleza. Vai ser tipo todo mundo falando a gente ao mesmo tempo? Não, não, cara, cada um faz assim. A gente vai entrar ao mesmo tempo. Nossa, velho, calma. A gente tem que bolar uma ordem, velho. Sim, a ordem vai ser a ordem que a gente tá aqui no Discord, por exemplo. Como assim é a mesma intro? Não, faz a intro, caraca. O que que ele fala pra mim? O Carlinho vai começar. Ele vai falar. Achei. Salve, salve, galera. Aqui é o House. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Carlinhos. E aí, rapaziada? VictorGamer na área. Fala, galera. Beleza? Fala aqui, fala aqui. Para mais um Johnson. Eu, galera. Beleza? É o Cor aqui. Opa, galera. Quem tá falando aqui é o Hersh. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Matheus. Opa, e aí, galera. Beleza? Eu sou o Gileia. Fala, rapaziada. Beleza? Aqui quem fala é o Lopito. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Bom, galera. Como você viu aí na apresentação do servidor, certo? É isso aí. Nerd House foi convidado a participar do Vida de Pedreiro Origens, galera. Certo? É a primeira vez que eu participo. Essa aqui eu acho que já é a quinta edição desse servidor. É um servidor que foi criado por ex-membros do Minecraft ao Cubo. Quem é mais antigo no canal lembra? Minecraft ao Cubo e do servidor Union. Então, foram membros daqueles dois servidores, né? Que a gente participou também, que criaram o Vida de Pedreiro lá no começo. Hoje eles já não fazem parte, hoje é outra galera que tá aqui, certo? Mas, pelos velhos tempos, a gente foi convidado e é isso aí. Vamos jogar junto aqui com a galera. O pessoal já tá construindo já. Não quero dar spoilers. Eu sou o último que entrou aqui pra poder construir, certo? A gente tem que ficar aqui nesse bioma no início, certo? Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um pouco de madeira e um pouco de... E alguma coisa pra gente dormir, né? Um pouco de recursos pra gente começar. Não tenho muito o que fazer no começo, tá? Esse é um vídeo mais de apresentação, beleza? E outra coisa, a gente vai fazer muitos episódios em live, tá? Só que é o seguinte, Nerd House agora tem dois canais na Twitch também, beleza? Tá aí aparecendo na tela o canal que vai rolar as lives. Esse é o canal que vai ter live aqui no Vida de Pedreiro. Às vezes com participantes, às vezes não. Mas a gente vai gravar muito, muito dessa série em live. Então cola lá pra você participar, interagir em tempo real. Vai ser bem divertido, certo? E tá aí o canal, live todo dia, às sete e meia da noite, beleza? E é isso aí galera, vamos procurar aqui um lugar. A princípio eu tava pensando em fazer uma casa na árvore. Então vamos dar um rolê por aí, vamos ver se a gente acha um lugar legal pra fazer nosso projeto. Ó, a gente pode fazer a casa aqui mesmo. Tá do lado do spawn. Tá tão perto do spawn, mas a gente não pode sair muito da floresta, porque senão fica estranho. Bom, vamos pegar um e ficar nessa área aqui. Deixa eu ver se não tem nenhuma placa por aqui. A gente vai começar o projeto hoje. Vamos continuar ele em live e vamos terminar lá pro próximo vídeo, tá? Certo? Conto com a ajuda de vocês então. Já deixa aquele like lá. Já compartilha também. Aí mostra pra todo mundo que o Nerd House voltou. E é isso. Vamos construir Minecraft ao Cubo Feelings, né? Não é, mas é vida de pedreiro. Certo? Então bora lá. Vamos fazer aqui mesmo. Aqui é um lugar bem legal. Depois a gente pode encher de água isso aqui. Uhum. Tá aí. Nosso primeiro projeto é uma belíssima casa na árvore. Somos todos macacos. Isso aí mesmo. Casa na árvore, certo? Vamos lá. Vamos fazer. Vamos começar. Vamos começar a pegar recursos. Fazer uma mina. Acho que eu vou cavucar aqui pra baixo mesmo. Fazer a mina dentro dela mesmo. E é isso aí, mano. Então eu vou colocar a placa aqui, ó. Bem nesse bloco aqui, certo? Já fazer uma plaquinha. Pra deixar isso aqui como o nosso local. Projeto casa na árvore. 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 Hehehehe. Do house. Nossa. Ok. Moda. Foca. Tá bom. Vamos deixar. Essa árvore aqui, ó. Já vamos desmantelar ela. Na verdade, vamos quebrar quase todas essas árvores. Né? Vamos começar aqui. E vamos aí, galera. Vambora. Começando mais um... Mais uma série survival, mano. Nossa. Eu gosto muito de jogar servidor, galera. Que da hora, cara. Tomara que a gente consiga jogar por muito tempo aqui. E tomara que vocês curtam também, né, mano? Bom, galera. Vamos começar aqui, então. Ó. Eu peguei aqui uma quantidade de madeira. Não sei se vai ser o suficiente. Mas se não for, depois a gente pega mais, né, meu? Ó. Por enquanto, essa primeira construção, eu ainda não consegui colocar o... A outra conta pra fazer a timelapse, tá? Mas eu vou pôr nos próximos vídeos. Eu vou pôr. Beleza? Eu não vou fazer um... Um negócio muito grande. Pra gente poder... Pra gente não morrer quando a gente cair lá. Cair lá de cima. Isso. Agora é só subir. Depois eu venho detalhando. Beleza? Bora lá subir. Bom, eu vou deixar assim. E aí, o que que eu vou fazer? Dentro dela eu vou fazer a mina. Depois eu vou dar uma encorpada nessa árvore, tá ligado? Agora aqui eu tenho que puxar menos aqui pra frente. Deixar nessa altura aqui, mais ou menos. Tá vendo que eu tô com ferramenta de pedra ainda, velho? Nossa. Verdadeiro pedreiro mesmo, né? Verdadeiro pedreiro, galera. Mas é porque essa semana aqui eu não consegui adiantar as coisas, cara. Certo? Semana que vem aí eu vou tá full concentrado no mine. Aí o bicho vai pegar. Aí vocês vão ver uma evolução brutal, tá ligado? Acho que aqui tá bom. Aí vai ficar a casa em cima, mano. É, talvez assim tá bom. Isso. Vamos puxar aqui. Depois a gente vai detalhando. A gente vai fazer só o escopo dela. A gente vai puxar um galho dela. Aí vai fazer a copa. A copa vai cair pra um lado. Vai ficar tipo um cabelão assim de laço. E aqui vai ficar a casa aqui, ó. Deixa eu dar um rolê por aí. Vamos ver se a gente acha uma outra madeira, mano. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente acha outro machado. Outro machado, não. Outra árvore, cara. Dá pelo menos uma única árvore de outro material. Pra dar um contraste, né? Aí, galera. Beleza. Consegui aqui. Spruce e birch, certo? Consegui aqui. Sapiens também. Então já era. Agora a gente já pode voltar. Bom, ó. Aqui em cima aqui eu vou fazer uma base. Pra gente poder diferenciar, tá ligado? Nada muito grande, não. Oito por oito. A casa vai ser pequenininha. O importante, a princípio, é que a gente tem um lugar só pra começar a guardar nossos itens. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo. Aí, galera. Escadinha pronta. Certo. Não precisamos mais desse barranco aqui. A gente vai fazer uma pontezinha ali pra poder subir já direto na casa, né? Porque aqui embaixo, aqui, vai ficar a nossa mina. Boa. Agora aqui, a gente já pode subir aqui uma pilha de bloco e já vir mais ou menos detalhando aqui, ó. Certo? Aqui, ó. A gente faz um detalhezinho, certo? Como se tivesse alguns galinhos pendurados. E aqui tem que vir um também pra poder ficar mais ou menos a mesma coisa, né? Faz um detalhezinho aqui. Esse bloco aqui, ele pode ficar pra baixo. Minecraft é bom porque não tem física, né? Física no Minecraft no Exister, né? Só um meia dúzia de blocos, ó. Por isso que eu gosto do Minecraft. Física pra quê, né, mano? Física pra quê, né? Só pra ir pra lua só, mas de resto não usa pra mais nada. Física pra quê, né, mano? Física pra quê, né? Só pra ir pra lua só, mas de resto não usa pra mais nada. Aí, galera. Tá tomando forma aqui o negócio, hein? Olha pra vocês verem, ó. Já tá ficando como? Daquele jeito. Pra fazer a copa, a gente vai ter que minerar, né, galera? Porque precisa de ferro. Agora aqui, ó, a gente vai subir. Eu preciso de uma árvore branca. Já nasceu? Já. Boa. É, não sei por que que eu pensei que tinha pego uma madeira diferente, mas essa daqui é a mesma madeira que a gente tem aqui, mano. Pra vocês verem como faz tanto tempo que o Raul não joga Minecraft que ele nem sabe diferenciar mais a madeira, velho. Tá maluco. Aí já já pega as maneiras, galera. Ô, 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 ô. Calma aí, mano. 10 anos jogando Minecraft, né, mano? Só a idade chegando. Bom, galera. Agora vamos fazer aqui a estrutura do telhado, certo? E aí a gente vai fazer a casinha quadradinha e vamos detalhar por fora daqui a pouco. O ruim é que a gente tá sem material. Bom, galera. Vamos lá. Começar esse telhadinho aqui. Vai ser um telhado simples, tá? Vamos fazer uma casinha na árvore. O humilde aquele ali vai ter que subir mais. A copa, senão a copa vai ficar muito em cima. Apesar que é legal se a copa ficar em cima. Ela vai ficar... Aqui ela vai ficar pra cima, certo? E aqui ela vai ficar mais pra baixo, assim. Como se fosse um cabelo, como eu disse. Eu não gosto de quando fica assim, ó. Eu gosto de relevo. Mas aqui como tá bem apertadinho e a gente só vai fazer essa casinha provisória. Fazer uma gracinha aqui no telhado, né? Pelo menos, né, galera? Uuuuh. Não faz nem uma gracinha no telhado, mano. Que isso. Fazer uma gracinha no telhado, né? Uuuuh. Vamos acabar morrendo, velho. Nossa. Quer gostar? Vou morrer no primeiro episódio. Meu Jesus. Eita. Eita. Ah, não. Ah, não. Olha o que aconteceu. Ah, não. Pillagers. Ai, meu pai do céu. Pillagers, galera. Não. Primeiro vídeo já, velho. Não boto fé nisso. Meu, como é que eu vou subir aqui agora? Eu fiquei preso aqui, mano. Deixa eu fazer essa escada por fora. Ah, não, cara. Pillagers, mano. Ah, mano. Ai, caramba. Será que eles vão ficar aí? Eles não vão ficar aqui porque é servidor, né? Se a gente sair, eles vão continuar andando. Até achar o próximo vi... O próximo pessoa. Nossa, cara. Eu não vou mexer com esses caras, não, galera. Eu preciso pegar... Mano, como é que eu vou terminar minha construção agora, hein, velho? Acabou minha comida. Ah, mano. Eles tão me olhando já, velho. Eles tão me olhando, galera. Meu Deus. Caramba. Tô quase morrendo, velho. Tô quase morrendo, cara. Ah, não. Esses caras... Vai me encher o saco. Ai, meu Deus do céu. Vou deixar eles aí. Vou deixar eles aí, mano. Não vou mexer com esses caras, não. Não aguento. Não tenho escudo. Não tenho arco. Não tenho nada, mano. Tá maluco. Não vou mexer com esses caras, não, galera. Tô louco, cara. Putz, primeiro episódio já, mano. O House é muito sortudo, hein? Só que ao contrário, né? Ixi, ele tá perto, cara. Tô escutando o barulho dele, cara. Tá bem perto. Galera, eles tão aqui embaixo, cara. Eles tão aqui embaixo, galera. Putz, ferrou, velho. Nossa, ferrou, cara. E agora, cara? Nossa, galera. Será que o House vai conseguir sobreviver, galera? Primeiro episódio eu vou morrer, velho? Ah, mano. Eu não quero morrer no primeiro episódio, cara. Caramba. Eu tenho que trazer todos os itens pra cá, velho. Deixa eu vir por trás aqui. Tentar pegar todos os itens e voltar correndo pra cá, pra cima. Só uma flechada, só. Ui, caralho. Caraca. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Sai, Mergue. Corre, Mergue. Tá vindo atrás de mim, cara. Corre, Mergue. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso vir pra caralho que a galera tá aqui. Deixa eu dar a volta. Deixa eu dar a volta. Deixa eu dar a volta. Meu Deus do céu. Ih, meu Deus do céu. Ai, eu vou deslogar, galera. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, mano. Eu bistei com tudo, velho. Ai, meu Deus do céu. Não tenho nem... Eu tenho até como matar ele, mano. Consigo matar ele dando um drible nele. Vou pegar a cama. Volta, corre. Ih, cadê a escada? Aí, sobe, mano. Aê, Samorazão. Consegui. Já era. Pronto. Deixar tudo aqui pra nós não perder, né, mano? Cara, que falta faz o bambu, hein, velho? Meu amigo. Eu acho que essa madeira branca não combinou muito, não, hein? Essa madeira branca ficou meio esquisita. Aí, galera, ó. A gente vai ter que descer. Vai ter que começar a cavucar aqui pra procurar ferro. Porque a gente não tem ferro pra poder pegar as livres, galera. Não tem ferro, mano. Não tem ferro. Então, a gente vai ter que começar a minerar drasticamente, tá ligado? É, galera, ó. No primeiro episódio, eu acho que a gente vai ficando por aqui, cara. E é isso aí, galera. Vou deixar vocês aqui hoje. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Espero que vocês tenham gostado da série. Vida de Pedreiro Origem. Certo. Vai ter participação de vários youtubers. Muitas pessoas legais vão passar por aqui. E eu conto com aquela ajuda, com aquele apoio de todos vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa aquele gostei. E passa lá no canal de lives. Nerd House Live. Que estaremos fazendo live. Você pode levar um salve. Beleza? Olha que beleza. É isso aí. Certo? Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.